O avião acaba de cair aqui, um dos pedaços do avião, caiu aqui né, vamos chegar mais perto aí Jesus amado, muito lindo Tem corpo ali ou tem não né, tem criança, o avião está sozinho Ai galera, não vou chegar lá não tá, mas tem corpo lá, criança, olha o que sobrou de um avião Eu não vou chegar lá não